Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Senhor, meu Deus, já Te levo a minha alma Em Ti confio que eu não seja envergonhada Não se envergonhe quem em Ti põe a esperança Mas sim quem nega por nada a Sua fé Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos E faz-me conhecer a Tua estrada Tua verdade me orienta e me conduza Porque és o Deus da minha salvação Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Recorda, Senhor, meu Deus, Tua ternura E a Tua compaixão que são eternas Não Te recordes meus pecados quando jovem Nem Te lembres de minhas faltas e delitos Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o Seu caminho Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para quem guarda a Sua aliança e seus preceitos Ó Senhor, por Teu nome e por Tua honra Perdoa, perdoa os meus pecados que são tantos Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Diz suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente